Salve galera, vocês já ficaram sabendo da novidade? Eu estou com vocês nesse lançamento surpreendente, o Level Alphaville. Fui convidado para co-criar e assinar uma quadra de tênis incrível, profissional, inspirada nas quadras dos maiores torneios do mundo, e que é um dos pontos altos desse lançamento. Mas além da quadra assinada por mim, que nenhum outro tem, o Level também vai estar na melhor localização de Alphaville e com o design mais icônico da região. É realmente um empreendimento diferente de alto nível que os seus clientes precisam conhecer. Participe do meeting e fique por dentro de tudo que a MPD e a Albino Nunes prepararam para você. Obrigado. 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 Obrigado.